A número regimental declaro aberto a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento em Conombo da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a aparecer a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número... 3.218 de 2016. Que altera a lei número 21.737, de 5 de agosto de 2015. Autor, deputado Anselmo José Domingos. Designo como relator o deputado Elita Arquino, a quem indago se está em condições de emitir seu parecer. Pois não, senhor presidente. De autoria do deputado Anselmo José Domingos, o projeto visa alterar a lei número 21.737, de 2015, que dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas no estado de futebol, localizados no estado e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela procedência jurídica da matéria. Não há óbvio, quer dizer, nós podemos legislar concorrentemente. E a Comissão de Segurança Pública, por sua vez, informou que a edição da lei número 21.737 permitiu à sociedade experimentar a situação na qual espectadores pudessem consumir bebida alcoólica a partir do primeiro tempo da partida de futebol até o final do seu intervalo. Sustentou que, nesse período experimental em Minas Gerais, não houve nenhum grande incidente de violência dentro dos estados. No que é pertinente a esta comissão, a análise econômica da livre comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em áreas esportivas indica a geração suplementar de caixa e, consequente, aumento da rentabilidade para o empreendimento em razão do incremento de seu poder negocial. Do ponto de vista econômico, é positivo. E a preferência por consumir bebida alcoólica durante a duração do evento esportivo, ela pode ocorrer e, de acordo com a fundamentação, ela ficará a cargo de quem tem o poder de... Ela é concedida, quem é concedido a administrar, naquele momento, os espaços do estádio. Então, o local de consumo vai depender exatamente desse representante. Então, nós não vemos óbvio nenhum, do ponto de vista de responsabilidade e do ponto de vista da liberdade também, que a liberdade é no limite da lei. Já tem leis implicando com a segurança pública em qualquer local. Então, nós somos favoráveis a essa lei e opinamos pela sua aprovação da lei nº 3.218, em turno único, na forma do substitutivo que apresenta, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Desse é o artigo 2º substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, a seguinte redação. Ficam revogados o parágrafo único do artigo 2º e o artigo 3º da lei nº 21.737, 2015. Esse é o relatório, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Muito obrigado, deputado Fábio Verlar e deputado Elita Arquini, pela aprovação deste projeto de lei nesta comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 9.453, de 2017, turno único, que requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Luiz de Paula Ferreira, em 23 de 11 de 2017, em Montes Claros. Autor, deputado Gil Pereira. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.466, de 2017, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a Sra. Margarida Maria, aloca por sua atuação como Presidente do Conselho de Administração do Cicobre Predial. Autor, deputado Emidim Madeira. Em votação, o requerimento. Deputados, que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 9.571, de 2017, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES, pelo pedido de providência para que capacite e acessore empreendedores da economia solidária, da temática de finanças solidárias no hábito da ação. 4.639. Formação e assessoramento de empreendimentos solidários. Do programa 125, Consolidação da Política de Economia Solidária, previsto no projeto de revisão do plano coronel Nacional de Ação Governamental, 2016-2019, para o exercício de 2018. Autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Deputados, que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 9.573, de 2017, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES, pelo pedido de providências para execução dos recursos previstos na Ação 4.562, Estruturação de Financiamento Solidário, de Unidades Produtivas, do programa 125. Consolidação da Política de Economia Solidária, previsto no projeto de revisão do plano coronel de ação governamental, 2016-2019, para o exercício de 2018. Autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimentos. Deputados, que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 9.613, de 2017, requer que seja encaminhada a Universidade Estadual de Montesclare, pedido de providência com vista a estudar a viabilidade de realizar ações de capacitação, extensão e acompanhamento das organizações do terceiro setor das áreas rurais de Minas Gerais. Autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Deputados, que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.620, de 2017, requer que seja encaminhada a Universidade do Estado de Minas Gerais, pedido de providência com vistas a estudar a viabilidade de realizar ações de capacitação, extensão e acompanhamento das organizações do terceiro setor das áreas rurais de Minas Gerais. Autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Deputados, que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.628, de 2017, requer que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Turismo, pedido de providência com vistas a apoiar a estruturação de circuitos turísticos, como com a doação de aparelhagem eletrônica e a realização de ações de promoção e divulgação de seus atrativos, inclusive por meio de salões de turismo regionais. Autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Deputados, que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.631, de 2017, requer que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Turismo, pedido de providências, com vista a apoiar a Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais, na criação da Federação Nacional das Regiões Turísticas. Autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Deputados, que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discursão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer que seja encaminhado o ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Integrado e fóruns regionais, no sentido de analisar acordo de cooperação técnica com a Osseng, sendo de promover desenvolvimento e avaliação profissional do cooperativismo de trabalho no Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado que subscreve requer a voz nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico com a Comissão de Água Pecuária e a Agroindústria para debater a potencialidade da crescente produção de cerveja artesanal no Estado de Minas Gerais, visando fortalecer sua cadeia produtiva e identificar os fatores necessários para seu maior desenvolvimento. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinada lavatura da lata e encerra seus trabalhos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Obrigado.